1, 2, 3, agacha e continua. Vai! São 30 segundos. Isso. Quem estiver com muita dificuldade vai me gritar aí, hein? Pensa nisso. 1, 2, 3, no pequeno salto. Isso. O agachamento não precisa ser tão profundo, hein? 3, 2, 1. Parou. Vamos pro corpo. 10 segundos. Tentera. 5. 4, 3, 2, apoia, joga, volta, sobe. Apoia, joga, volta, sobe. Vai que agora eu tenho que corrigir. Volta completo. Um braço estendido. Uma perna de cada vez. Cada um no seu ritmo. O importante é fazer o estímulo que a gente está propondo. Vou devorar. Arrasou, hein, Débora? Gostei? Isso. Ai, só 10. Não, 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 não. Só um minutinho. Só 10. Descansa. Descaixa a frente do lateral, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, agacha. 1, 2, 3, agacha. Vai intercalando a perreta. São 30 segundos. Como é que é? Eu não consegui fazer isso. Vamos de novo aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, tem que pular. Agacha a frente do lateral. Ah, tá. 1, 2, 3. Dá um saltinho pra agachar. 3, 2, 1. Beleza. 10 de recuperação. Pra voltar no corpo. Agora eu não vou fazer, que eu só vou corrigir. É, Marinha, eu quero mais abdômen pra não balançar esse tronco aí, hein. 2, 1. Valendo. H, isso. Vai no bloco aqui. 30 segundos. Deixa eu ver aqui. E isso, Desiane, jogou a perna lá atrás, já puxa a perna veloz. Ótimo. Letícia arrasando, Letícia. 10 segundos. Vamos, Ruth. Descansa. Vamos voltar pro agachamento. 3 saltitos e agacha bilateral. 3, 2, 1. 1, 2, 3, agacha. 1, 2, 3, agacha. Quem acha que tá fácil, acelera. 1, 2, 3. Que mané fácil. 1, 2, 3, vai. Isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Vocês estão andando bem. 10 segundos. Ai, a minha perna já pegou, cara. Acelera que o descanso é curtinho, o descanso é curtinho. A gente vai fazendo com as pranchas, fica tranquilo, é fácil. 2, 1, parou. Entra na posição de prancha. Prancha básica. Antes do braço, no sol. Prepara. 3, 2, 1. Entra na prancha. Então, como a prancha é fácil, vocês vão fazer a prancha pensando o quê? Soltar uma força. Ativar bem o abdômen. Não pode sentir a lombar. Sentir a lombar até errado. Quem achar que tá fácil, bota o pé lá pra trás. Faltam só 10 segundos. Bora, capricha, capricha, capricha. Se sentir a lombar até errado, pessoal, não pode. 2, mais 3, 2, 1, subiu. Voltou no agachamento bilateral. Não tinha mais agachamento. Tá acabando, bora. Caraca, velho. 2, 1, 1, 2, 3, agacha. 2, 3, troca. 1, 2, 3. Repara que o meu tronco tá travado, não balança. Tem que ser um que eu tô fazendo com a broma ativada. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continua. 10 segundos. E isso entra pro perpí. Sente que o tronco tá travado. Segure esse tronco aí, Maria. 3, 2, 1. Volta na prancha. É a última, pessoal. Posiciona a prancha. 30 segundinhos. Arregaça nessa última prancha. Volta pra ver a prancha que está fácil. Vai. Boa, Nath. Agora ficou bom, hein, Nath? Tem uma sobrecarga aí, ó. Começa a notar aqui, mulherada, que eu prendi no quarto. Senão, tava aqui em cima de mim também. 15 segundos. Soltando o arco-força. Prancha. Se tiver com o pé juntinho, Débora, fica mais difícil. Se tiver fácil. Se tiver difícil, aí se defasta. Senão, próximos 10. 4, 3, 2, 1. Maravilha! Maravilha! Trazou? E aí tem o que iria. A gente tem o que iria. Puxa, 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 puxa. Vamos fazer o seguinte. Quando essa reunião foi o que eu falei, é só de 40 minutos, o som pode me derrubar aqui a qualquer momento, tá? Mas vamos aproveitar enquanto ele não derruba, pra tirarem as dúvidas. E tirar foto também. E tirar foto, Marquinhos. Vamos primeiro dar um sorriso logo.